Boa noite, turma! Mais uma live dessa página. Hoje é com Flávio Baronese, né? Ele é influencer, é criador de conteúdo digital e hoje estaremos conversando com ele sobre a novela, sobre a carreira dele aqui no Instagram e muito mais. Daqui a pouquinho já estará aqui conosco. Oi, Thalita, sejam bem-vindos. Oi, gente! Tudo bem? Toda vez eu tô levando uma pizza pra ligar aqui. Eduardo, não tô escutando? Não tá escutando? Agora eu tô. Agora sim. Oi, gente! Beijo, boa noite pra todo mundo que tá chegando. Tá bom o som agora? Tá um pouquinho baixo. O meu tá normal? Tá baixo? Tá como? Tá bom, tá bom. Eu vou aumentar aqui, então. Aumenta um pouquinho só. Oi, gente! Tudo bem? Boa noite pra todo mundo que tá chegando aí, especialmente pra pessoal do grupo, todos os meus seguidores e seguidores da página. Sejam bem-vindos. Oi, gente! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tá bom agora o som? Tá. Tá um pouco baixo, mas dá pra ouvir. Eu vou colocar meu fone, então. Peraí. Quer tentar? É melhor agora. E vocês estão ouvindo bem? Tá baixinho também? Como é que tá? Comenta aí pra gente saber, tá? Oi, Dai! Beijo, Thalita. Todo mundo tá chegando. Agora sim. Opa! Agora sim! Agora tá ótimo. Tudo bem com vocês? Então é o seguinte... Eu tô ótimo e vocês também? Tô ótimo também. Vamos lá. Então, assim, pra começar, vamos chamar o participante aqui que tem uma extrema admiração por você, que te adora. Olha! Fala de você 24 horas por dia. Quem será que é, hein? Quem será que é? Agora eu fiquei curioso, hein? Já chamei ela. Boa noite, Marcelo! Ai, gente, quem é? Tô curioso. Boa noite, gente! Quem será que é, hein? Oi, oi, oi! Liga 0800. Dai, tu é ótimo. Oi, Thalita! Tudo bem, Thalita? Tudo bem. Oi, Thalita! Tá me vendo? Me ouvindo legal? Tá bom, tá ótimo. Estamos ouvindo bem. Surpresa! Tudo bom? Olha, primeiro a gente se vendo aqui, hein? É. E aí, como você tá? Tô ótima, graças a Deus. Ai, que bom! Olha só, olha ela! Cadê o pessoal do grupo, gente? Estão por aqui? Cadê o grupo aqui, hein? A gente quer ver o pessoal todo. Sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos a todos. Aqui, já começou. Bom, então é o seguinte, né? Acho que começar a primeira pergunta aí. Eu quero que você fale um pouquinho da sua página, como tudo começou, quem foi a ideia, como surgiu essa ideia de fazer lives, de criar conteúdos tão maneiros, tão interessantes. e eu que acompanho já faz muito tempo você, né? Inclusive pela Thalita também, né? Só reforçando, né, Thalita? Então, é isso. Gente, olha, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Que vocês gostam da minha página da Reciclo, que também adoro a página de vocês. Pra mim é uma honra estar aqui, dando essa entrevista pra essa página oficial, que eu sigo há um tempão também. Então, gente, tudo começou... Eu sou publicitário, antes de tudo, né? Eu já trabalho com internet, já trabalho com redes sociais já faz um tempo. E aí, na pandemia, eu... Todo mundo passou por uma dificuldade ou outra, né? Entre elas, dificuldades financeiras também estão inclusos. Porque, como eu trabalho com clínicas que precisavam estar abertas e naquele momento tinham que fechar, eles entraram em contato comigo falando que a gente ia suspender os trabalhos por um período. Alguns ficaram, outros não. Mas aí, esses que saíram, pesaram no bolso, né? Porque a gente depende daquele dinheiro pra poder sobreviver, comprar as coisas, etc. E aí, eu comecei a pensar, gente, o que é que eu posso fazer? O que é que eu sei fazer? Tudo que eu sei fazer está voltado pra internet. Eu não sei fazer nada fora isso, né? Ou vender, alguma coisa assim. E aí, eu pensei, pô, vou tentar ganhar dinheiro na internet. Foi o que eu fiz e deu certo. Eu comecei com alguns contatos de ativo, com outros, né? Já conheci a galera do BBB, já conhecia a gente da Globo, já conheci alguma galera aí. Inclusive, a Rita Cadillac, né? Que é eixa preta, ela é minha madrinha também. E aí, ela já abriu uns portos, né? Um de dor. Ela conheceu algumas pessoas. Aí, eu fui juntando o contato, fui atrás de patrocínio, né? Pra poder patrocinar as lives, a gente poder ter uma verba, um dinheiro com isso. E aí, deu super certo. Cara, eu comecei com a ideia de fazer cinco entrevistas, você acredita? Hoje, já estamos em 160 entrevistas, só com nome assim. Eu nem sei como é que eu consegui tudo isso, você acredita? Foi muito louco, muito rápido, e do nada, assim. Foi um contatinho aqui, um contatinho ali, a gente vai atrás. Levei muitos não, mas eu levei mais sim do que não. e foi isso. É sobre isso, tá dando certo, tô amando, tá tendo retorno de seguidores, retorno financeiro também, graças a Deus. Que bom, né? Que continua esse sucesso aí que você vem fazendo por aí. E é isso. Obrigado, querido. E você acompanhou a novela inteira, né? Das chiquititas. Olha, vou ser sincero, eu comecei a assistir, eu acho que foi na parte que os meninos entraram. Eu acho que foi lá pra episódio 40, por aí. Antes disso, eu não tava assistindo, não tava fazendo, jogando videogame, adorava. Aí, cara, foi a maior primeira vez, porque no colégio, todo mundo falava de chiquititas, né? E eu tava, aquela criança meio que por fora, tentando ver se eu gostava, eu não era muito fã de musical. Eu, aliás, eu era e não sabia que era, e eu adoro. E aí, cara, quando eu assisti chiquititas a primeira vez, foi a maior primeira vez, me apaixonei logo de cara por Tia Carol, que ela é maravilhosa, Flávio Monteiro, Rainha, Silverana, Fernanda Souza, enfim, é o elenco, né? A gente, hoje, 25 anos depois, a gente tem a noção de que elenco poderoso que a gente teve naquela novela, né? Como as mensagens eram importantes. Então, desde a primeira vez que eu assisti, gamei, não parei mais. Assisti tudo, 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 sem exagero. E você, Thalita, fala alguma coisa aqui com a gente. Eu tava ouvindo você e o Eduardo. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Que o Edu me deu, que ele sabe o quanto eu gosto de você. Obrigado. Ela mudou até batom, gente. É, você viu, né? Pra sempre. Aquela produção de Hollywood. Produção de milhões. Você viu, né? Verdade. Queria deixar um beijo pra Jennifer, que deve estar assistindo, né? Nossa amiga deve estar assistindo a live. Pra sua mãe, a doutora Riselda Galindo. Pra sua irmã, a Ana, que eu gosto muito também. Obrigado, Priscila. Tá bom? Beijo, amor. Beijo. Tem muita gente bacana aqui na live. Gente, ó, quem tá entrando agora, no finalzinho da live, a gente tem duas surpresas, né, Edu? Temos duas surpresas. Uma, a gente vai trazer uns chiquititas pra cá, tá? Foi da nossa geração. E vamos chamar alguém pra interagir com ela aqui na live também. E fora isso, cara, vai ganhar um presente que, olha, eu vou te contar. É um baita presente pra quem é fã, viu? a novela inteira, com todos os videoclipes e tudo mais, essa pessoa que entrar na live vai ganhar. Então, fica aí com a gente, tá? Edu vai chamar no finalzinho, vai ser babado. Isso aí. Não percam, não saiam da live, hein? Tem muita coisa boa ainda. Não saio bovada. E a próxima pergunta é sobre a novela, é sobre qual temporada que você tem alguma preferência, que você acompanhou mais, que você tem mais admiração. pela história, pelo... Olha, eu amei todas, né? Mas eu acho que o segundo afanato, aquele que tem aquela escada que as crianças desciam, cara, tudo. Aquela temporada ali, eu acho que ela foi muito legal. Gostei muito. Acho que foi a temporada que mais rendeu, né? Acho que das cinco temporadas, acho que três foram lá, né? Se eu não me engano. Isso. É. É, eu acho que aquela foi a mais maravilhosa de todas. Todas foram, né? Pra mim também foi essa. Pra mim também foi essa. Amava aquele afanato, o cenário, enfim. Os personagens. Muito legal. E você chegou a encontrar um elenco, conhecer, manter contato? Quais, né? Cara, não cheguei sozinho. Eu conheço muita gente, eu sou amigo de muitos, mas aqui, pelo WhatsApp, pelo Instagram, mas pra fazer teste de novela, cara, era o meu sonho. Mas aqui em Pernambuco, tem tanta gente talentosa, não sei se vocês já vieram pra cá, mas aqui tem tanta gente talentosa. A gente expande o talento por aqui, tem muitas bandas legais, muitos artistas, poetas. Todo mundo que chega no Rio, que é daqui de Pernambuco, e vai fazer novela, vai fazer programa, é sucesso absoluto. Mas aqui, você tem que se dirigir, sair daqui pra ir pra lá, entendeu? E como eu era pequeno, e minha mãe sempre trabalhou muito, a gente não teve essa oportunidade, mas olha, vontade não me faltou, viu? Eu já sabia todas as coreografias, eu ia ser uma criança, eu falei, eu sou nadíssima, que eu fosse fazer o teste, porque eu dançava muito, dançava muito mesmo, fazer dança no colégio, então acho que ia juntar, e dar tudo certo. Pelo que não rolou, né? Que eu não fui atrás, de besta. O pessoal aí é muito talentoso. Tem muita gente massa aqui, na televisão tem uma lista enorme, muita gente muito talentosa, muitos humoristas, né? Que é o celeiro dos humoristas. Tem muita gente legal aqui, muita gente legal. Pernambuco, Nordeste inteiro. Em relação à tua página, do elenco, quem que você já entrevistou, em que você tem algum nome já em vista aí? Olha, entrevistei, entrevistei muita gente do Chiquitinha já, e acho que a primeira pessoa que eu entrevistei foi a Gisele Mendeiros, né? Que fez a Dani, acho que foi a primeira que eu entrevistei, se eu não me engano. Teve a Renata Delbianco também, eu entrevistei já ela. a Beatriz Botelho, o Chico, que fez o Tatu, a Vivian, que fez a Bel, a que fez a Lúcia, a Marina, né? A Marina. Quem mais? Deixa eu me lembrar. A Ana Olivia, que fez a Tati, o Felipe Chamas, que fez o Rafa, acho que foram esses até então, mas vai ter mais participantes. A Bia Botelho. A Bia Botelho. Sim, eu falei, a Beatriz Botelho, que fez a Ana, eu falei ela também. Eu acho que foram esses, se eu estiver esquecendo alguém, pelo amor de Deus, me perdoe, mas eu acho que foram esses. E vai ter mais, já fechei aí com um outro Chiquitinha Contro pra o próximo mês já. Muito legal, fechei dois nomes já de peso e correi atrás do terceiro pra gente fazer um encontro bem legal. Muito bom. Tem alguém aqui falando que foi segurante de Chiquitinha. olha que legal. Fez, nossa, que legal, hein? Ah, o Arlen, o meu amigo querido, tá aqui na live, ele fez figuração também de uma série na Netflix agora, esqueci o nome. Ele é ótimo, é um baita ator. E, entre todas as entrevistas que você já fez, tem alguma história, assim, que chamou mais atenção? Lembra de alguma pra contar pra nós? ou tem que manter o segredo? Olha, tem muita entrevista que eu fiz que eu realizei sonhos aqui, Edu? Muitas, muitas mesmo. Uma delas, eu acho que, tipo assim, o Dedé Santana, a Maite Proença, nossa, o Mister M, tanta gente, agora eu vou falar pra você. A Carol Conká, nossa, foi muita gente, eu entrevistei muita gente. Pode estar tudo aqui no IGTV, que quiser entrar, só ver lá, que está tudo lá. Mas, assim, aqui eu zerei a vida, eu não vou mentir, foi o Kiko do Chaves, o Carlos Milagrã, eu acho que foi um nome, assim, que eu não esperava, nunca consegui. Foi muito engraçado. Eu consegui deixar o meu WhatsApp pra ele, gente, foi muito engraçado, o primeiro contato que eu tive com ele. Eu falei até isso numa entrevista que eu dei recentemente na rádio. Eu deixei meu contato lá no direct pra ele, né? E aí, quando foi, umas oito horas da meia, mais ou menos, eu acordei com o telefone em teste, tocando. E aí, era um número estranho do México, né? Mas tinha a foto do Kiko lá, né? Aquelas bochechas a gente reconhece em qualquer lugar do mundo. E aí, menina, quando eu vi aquela foto, eu quase que morri. Eu tinha acabado de acordar, estavam aí os neuronos acordando aqui, eu sem entender o que estava acontecendo direito. E aí, eu comecei a olhar o celular e ele me ligando no vídeo, eu fiquei desesperado, dizendo, será que é o Kiko mesmo? É um troque. E aí, eu não atendi. Caiu a ligação. Eu nem recusei o Kiko, gente. E aí, eu fui no banheiro, escovei o dente rapidinho. E aí, quando eu estava pedindo o cabelo, ele ligou de novo. Eu disse, pô, vou ter que atender. Eu vou ter que atender, porque vai que ele me liga. Ele não vai ligar também, né? Eu fiquei pensando assim. Aí, atendi. Na hora que eu atendi, era ele, me emocionei muito, como eu chorava. E aí, ele começou a brincar, ele já começou a brincar lendo o Kiko, de imediato. E aí, eu digo, meu Deus, você está ligando para mim mesmo. Engraçado, ele fala muito bem português. Ele entende português também. Eu também consegui entender tudo o que ele falou. E a gente, já naquele mesmo dia, a gente já marcou a live para cinco dias depois. Então, assim, foi ótimo. Foi um sucesso. Me deu um retorno muito legal. E até hoje, a gente se segue, a gente troca mensagens. Ele é muito legal. Inclusive, eu pretendo ir para o México ainda. Não tenho planos, mas eu pretendo ir. E eu consegui de novo conhecer. Já falei para ele. Que bacana, cara. Quando eu vi lá, você colocou a arte lá, vai entrevistar o Kiko, eu estava falando, gente, não acredito. Minha infância está aqui também. Eu terei a vida, menino. Eu conheci tanta gente legal. Esse trabalho, eu sou tão grato a Deus, as pessoas que abriam as portas para mim, porque eu conheci tanta gente legal, fiz tanta amizade. Inclusive, vocês aí, pessoal do grupo também, Alphan Club, todo mundo. Eu estou assim, ainda sem acreditar. muita coisa legal que aconteceu. E aí, você vai vir mais gente legal ainda, viu? Não acabou, não. Tem muita live legal para mim. É que eu sempre falo, né, amigo? É agradecer, sabe? Essa oportunidade de termos uma página tão bacana como as nossas, de poder fazer live com gente que a gente cresceu, né? E com pessoas tão queridas, pessoas que marcam gerações, né? E artistas de hoje também que estão marcando a geração atual. Isso é muito bacana, tem esse contato, né? A internet tem muito isso, né? Aproxima muito, né? Do nosso ídolo, do nosso fã. Então, é impressionante. Agradecimento, né? Agradecimento. É verdade. A gente tem que ter um coração grato, né? Um coração grato, ele atrai mais bênçãos. E, assim, e falando sobre isso, também aproveitando a gente ter uma infância tão privilegiada, sabe? Tão abençoada. Quem foi criança nos anos 90, nos anos 2000, sabe que é verdade. A gente teve uma infância rica de conteúdos, né? A gente tinha a TV Cultura ali cheia de programação legal. E hoje eu conheço muita gente que marcou aquela época pra mim, né? Tipo, conheço um elenco de peso de chiquititas. Eu falo muito com a Flávia Monteiro, a gente se fala muito. Não consegui fazer a live com ela ainda, por falta de tempo, contraste com o Record, etc, etc. Mas ela é um amor de pessoa comigo. A gente sempre troca mensagem. É do Diego Ramiro, o pessoal do TV Cruz também. Os Trapalhões, Mara Maravilha. É muita gente bacana, assim, daquela época que nos marcou que hoje eu tenho um contato. Isso é bem legal. E você, quando você fez a live, você tem a toa contato também com a Chiquinha, lá do Chaves, lá? Eu super tenho contato com a Chiquinha. Mas o que é que acontece? Ela teve uma época que ela pegou o Covid e ela hoje, ela não tá no México. Ela tá em outro lugar e ela não tá fazendo entrevista. Porque pra ela fazer entrevista, ela tem que estar em casa, no conforto dela, com a assessoria dela, ela se fantasia de Chiquinha e tal. Já vi algumas entrevistas dela, só que normalmente ela não tá. Mas eu tô correndo atrás do contato da assessoria e no tempo certo vai dar certo. não só o Kiko da Vila do Chaves. Eu entrevistei também a Carmen, que é a filha do Senhor Madruga. Foi uma live bem legal também. Ela contou muita coisa, mostrou muita coisa dele, mostrou o chapéu que ele usava na série. Essas lives são todas no meu IGTV, tá? Pra quem quiser ver. Nossa, hoje é o aniversário da Flávia Monteiro e do Pierre. Não tava sabendo. Eu vou até me lembrar. É, cabelo 10. Um beijo pra ele. São maravilhosos. Bom, é o seguinte, a próxima pergunta é falar da dimensão que você se tornou aqui no Instagram, né? Quando começou, você falou, gente, eu cheguei agora. Cheguei aqui. Imaginei que eu ia chegar nesse nível que eu tô hoje de entrevistar tanta pessoa legal, tanto ter contato com pessoas maravilhosas. E o retorno, né? Dos fãs que adoram suas lives. Bondade sua. Olha, realmente, eu fico muito feliz, né? Porque foi muita gente bacana que eu consegui entrevistar mesmo, né? Gratificante. Quando a gente olha pra trás, até pra gente fechar, eu consegui fechar um novo, uma nova entrevista. Eu sempre falo, eu já entrevistei não sei quem, não sei quem, não sei quem. E quando a gente vai fazendo muita entrevista, você vai ganhando credibilidade no ramo, na área, né? Já conheci artista que falava, ah, eu já vi sua live com alguém. E aí, acaba aceitando mais rápido, né? Acho que prática é tudo. E sobre sonhar, é isso mesmo. O problema de sonhar pequeno, sonhar grande, mesma coisa. É melhor sonhar grande sempre, né? É o mesmo, dá o mesmo trabalho, sonhar pequeno, sonhar grande. Então, bora sonhar grande. E tem alguém assim que você quer fazer muito assim, que ainda não conseguiu, mas tá tentando? Tem. Olha, eu quero muito, eu não vou desistir de fazer com a Gabriela Spanik, né? Que fez a usufadora. A gente já quase chegou a fazer, só que aí ela começou a entrar, ela foi participar do Big Brother de lá da, do México, né? E eu nem sonhava nisso, né? E aí quando ela foi participar, pronto, um milhão de contratos e feitinho, não sei o quê. E era uma live paga e o custo que me passaram primeiro aumentou muito por ela estar na mídia novamente e tal. E aí vamos deixar abaixar as coisas, né? E também eu vou, eu tô trazendo alguém da primeira temporada de Power Rangers. Tô aqui lutando pra trazer pra vocês. Tá quase tudo certo. Não vou revelar ainda. Eu já revelei na entrevista aí, mas segredo, vou falar mais não. se a gente falar muito acaba dando errado. Mas então são que aí vai dar certo, hein, Ju? Agora eu quero que, voltando pra novela, quero que você fale suas músicas ou clipes preferidos. Nossa. Olha, os clipes, as músicas, as canções chiquititas, elas têm um poder muito grande. Elas remetem a gente continuar sonhando, acreditar que é possível. E é lindo, as letras são lindas, né? Mas eu tenho uma queda pelas músicas da Flávia, que a Flávia canta, as músicas românticas. As músicas românticas são perfeitas. Pensa em Ti, eu adoro. Tanto o clipe também. É voar melhor também. Eu adoro essa música. Eu tenho letra fantástica. As letras são bem presentes, né? Na frente do seu tempo, as letras das canções. Nossa, tem muitas. Eu não sei escolher só uma. Eu abro todas de todas, porque as pessoas são perfeitas. Agora sim, vamos... Se puder escolher uma música que remeta à tua história, qual seria? Nossa, tem tantas. Eu vou escolher no começo. Eu acho essa canção tudo. Adoro. Eu amo. Tem muita música de chiquititas que eu amo, gente. Muito. A minha música favorita de chiquititas a Pensa em Ti era uma vez. Adoro. É linda também. Adorava também. E você já... Eu sei que você já acompanhou também a chiquitita do México, chiquitita de Portugal também. Não, amigo. Você acredita? Fui lá do Brasil. Parei. Fiquei lá. Não acompanhei, juro. Já cheguei a ver alguma coisa no YouTube, alguma coisa ou outra, assim, mas pra ser fãzão mesmo, eu acho que o elenco do Brasil foi um arraso, um escândalo. Você chegou a fazer teste na época? Teve oportunidade ou não? Não. Não fiz. Deixa eu te falar agora no começo. Eu não consegui fazer aqui. Tinha que se deslocar pra São Paulo, pra Rio. E a gente, naquela época, não teve como. Eu nunca tive pai, né? Era só minha mãe. Minha mãe trabalha muito. E aí eu não tive como. Infelizmente. Mas se eu estivesse morando lá, cara, eu tinha feito super, super. É, comigo aqui também é um pouco difícil, né? Porque eu moro no interior. Não tão... Um pouco longe da capital, então não fico... Imagina eu. Do interior, do interior. Pois é, né? É isso. É sobre isso, gente. Você chegou já visitar o local lá na Argentina, onde foi gravada a novela? Não, cara. Eu fui pra Argentina já. Você acredita? Mas aí eu não me toquei em disso. Eu tava tão passado de estar saindo do Brasil a primeira vez. E inclusive a Argentina é belíssima. Não sei se vocês já foram, se alguém que tá aqui nos assistindo já foi, mas a Argentina, ela é incrível. Que cidade bonita. Incrível. Fiquei apaixonada. E a gente já foi com a programação certa. Eu fui com minha irmã, foi um presente pro meio dela. Minha irmã arrasa. E aí ela me deu o presente que ela me deu, né? Eu fiquei encantado. E aí a gente foi com a programação certinha do que a gente ia fazer. E eu não me toquei. Me arrependi. Era pra ter passado. Mas ainda eu voltarei lá, hein, gente? Vou passar super. Eu não sabia também a informação de onde era gravada. Eu tava por fora, gente. Por fora, legal. Mas é, logo, logo estaremos lá na Argentina conhecendo. Vamos juntos. Aquela nostalgia boa lá. Vai ser difícil não deixar de chorar porque não tem jeito, né? Porque marcou nossa geração, né? fica meio complicado. Total. Agora, se tivesse um outro remake de Chiquititas e você tivesse a oportunidade de fazer o teste, você faria? Gente, mas com essa idade que eu tô, eu não sei que personagem que eu ia fazer, gente. O Alfredo. Pode ser, pode ser. É, gente, eu não sei que personagem que eu ia fazer porque eu queria ser ela infantil. Não ia dar mais. Aí dá começar o problema ali. Mas poderia ser o irmão da Carolina. Adoraria. O Júnior. Não, o Júnior não. Cara, como é que era o nome dele? Esqueci. O irmão da Carol? É Beto. 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 Pronto. Eu vou tentar. Eu sou o Beto, gente. Tem que ser esse daí, né? E você tem produtos na novela? Você, quais os produtos tem? Tem, tem revistas? Tem pôsteres? Tem bonecas também, se tiver? Tem, enfim, CDs, claro, né? Eu tenho CDs, só não tenho o primeiro. Não sei porque eu não tive, gente, o primeiro. Mas eu tenho todos os editores originais. Eu não gostava de ser pirata, eu gostava de ver o encarte, né? Pra gente que não tinha internet naquela época, o encarte era tudo. A gente ficava olhando lá e tal, eu amava. Tenho também álbum de figurinhas. Tenho álbum de figurinhas. Minha irmã, ela foi de Chiquititas Nordeste. Não sei se vocês sabiam que existia isso, mas existiam os covers, né? Em todos os estados. E aí, a minha irmã era uma das. E aí, ela tinha roupa, tinha tudo. Eu também ganhei uma roupinha e tal. Mas, só isso. Álbum de figurinhas, CDs e roupa. Tinha tudo isso aí. Tenho até hoje, na verdade. Tá tudo lá. Minhas coisas de infância estão impecáveis. Eu não dou fim. Ah, falando nisso... Olha a sua prateleira aí, Baroness. Oi? A sua prateleira aí. Aí atrás. Ah, gente, eu amo. É a minha coleção. Eu sou apaixonado. Coleciono, eu adoro, gente. Tem alguém que faz uma pergunta pra mim aqui? Se eu já falei com a Carol Conká. Já sim, somos colegas, somos amigos. A gente troca mensagens. Ela, inclusive, é uma fofa comigo. Não tenho o que falar dela, não, hein? Uma mãozinha. E lembrando aqui que a nossa página aqui, nós fizemos uma entrevista com o Chico de Discovery, a criançadinha. E foi um projeto muito bacana, né? As mães todas se juntaram. Não sei se você chegou a assistir. E as mães todas se juntaram. E os filhos repercutem, se apresentam. E a gente conversou um pouquinho aqui. Já tá no nosso IGTV aí também. Foi ano passado que nós conversamos. Legal. E foi bem legal. Acho um projeto bem bacana. Que tá lá. Só encontrar lá que já tá salvo. E eu que fiz, eu conversei também. Ih, deu ruim? Calma aí. Não me sou eu. Deveu bem geral. Tudo sob controle. Voltei, voltei, voltei. Foi mal, galera. Foi mal. Gente, mandem perguntas. Mandem perguntas aí. Nosso querido convidado de hoje, Flávio Baronese. aí, gente. Vamos lá. Se pudesse escrever uma mensagem, falar uma mensagem da novela, um recado, mandem seu recado para seus fãs, para nós, que já te admiramos também. Ah, querido. Então, deixe seu recado, deixe uma mensagem aí de que titas. Olha, eu acho que de todas as mensagens lindas, que Chiquititas passou muitas mensagens para a gente, né? Eu acho que a mais importante de todas é a gente continuar sonhando, é acreditar que é possível, é acreditar que sonhos se realizam. Eu acho que esse é o coração de Chiquititas, sabe? Você continuar a sonhar. E essa é uma mensagem tão forte que nós fãs, 25 anos depois, a gente ainda carrega, a gente ainda acredita. Se você pode sonhar, você pode realizar. Grandes invenções, conquistas, começaram com um sonho, a partir de um sonho. Eu acredito que o sonho é o primeiro passo para você realizar coisas fantásticas e incríveis, né? Então, o meu recado seria esse, é acredite no seu sonho, acredite que é capaz. Eu acho que na hora certa, tudo, Deus tem um propósito muito lindo na vida de todo mundo. Eu acho que na hora certa vai acontecer. Mas você tem que acreditar e você tem que fazer por onde, né? Tem também a nossa parte nisso. Então, sonhe, gente, sonhe alto, sonhe grande, que sonhar abre portas inimagináveis. É isso aí. E complementando, né? Acho que todo mundo tem grandes sonhos e acho que ninguém também tem o direito de dizer o que você pode fazer ou não, se você é capaz ou não. Porque todos nós somos capazes, só depende de nós, de atrás, de correr o que nós queremos. Então, é isso, gente. Corra atrás dos seus sonhos, não deixe ninguém te diminua. Ninguém. Porque só nós sabemos o quanto que é muito precioso a gente correr atrás do nosso sonho. Então, corra atrás, sejam felizes e é isso aí. Bola pra frente, siga em frente. Espero que vocês façam muito sucesso. Cada um que está aqui na live, cada um que entra, cada um que fala conosco, cada um que tem muito carinho por nós. É isso aí, gente. Tem perguntas aqui. Tem duas. Vamos fazer. Tem. Manda. Bom, fizeram duas perguntas aqui. Pode mandar. a fazer parte da novela Chiquititas. Só nos sonhos, gente. A gente sonhou muito aí. Foi a Vivian, a Vivi Canestre que fez essa pergunta. Vivi Canestre, esse sonho a gente não teve essa oportunidade. Acho que pela distância também não deu. Mas acho que cada um de nós fez parte desse universo de Chiquititas, viu? Acho que cada um dos fãs, eles contribuíram um pouquinho. Porque se a gente também não tivesse amado tanto, não tinha chegado cinco temporadas, gente. Acho que todos nós temos uma participação ainda, nem que seja pequena, mas tem, viu? Então, de qualquer forma, fizemos parte, sim. Não na novela, mas por trás. Eu vou dizer para vocês, Edu, Baronesi, eu nunca tive o sonho de ser uma Chiquitita, mas eu tinha o sonho de conhecê-las. Sempre tive. Tem até hoje. Eu conheci muito, gente. Eu fui para um show de Chiquititas ainda e a minha mãe, a Louca, ela começou a dar tratamento dentário grátis para o pessoal para deixar a gente passando. Ela começou a comprar os seguranças, a gente foi passando, passando, até chegar neles. Eu consegui ver ainda a Renata, a Gisele Frade, maravilhosa. Enfim, vi um monte de gente lá, legal. As crianças que saíram, elas fizeram uma banda chamada As Crianças Mais Amadas do Brasil, se não me engano. Pronto, aí essa banda, ela veio para cá. E aí a gente foi louco, ficou louco, lotou a casa de fó aqui na minha cidade, foi um escândalo. Eles já vieram aqui para o Rio também, mais três vezes, eu acho, mas eu não pude ir em nenhuma, nenhum tipo. Não, São Paulo, Rio, tem tudo, né, gente? Agora, aqui em Pernambuco, para vir para cá, é outros 500. É, eu sei que é difícil. Eu tenho todas as temporadas, galera, tem gente comentando aqui, para concorrer, fica aqui na live, que o Edu vai chamar alguém no final, aqui a Thalita vai se despedir, é para ir para entrar, vai sortear alguém aqui, e vai ser legal, e fique aí, quem sabe você não ganha, você que está escrevendo. Edu, fica de olho aí na participação da galera, chama quem estiver participando mais, tá? Eu vou me despedir, vou continuar assistindo, ligadinho aqui. Fica aqui com a gente, Thalita, pelo amor de Deus, eu adorei, você está aqui na live com a gente, viu? Pode deixar. Você é uma boa fofa. Obrigada. Edu, você não consegue escutar a gente? O Edu, eu acho que não está ouvindo. Uai, uai. Tenho toda, quem está perguntando, deixa eu ver, o Silvio, Silvio, eu tenho todas, acho que meus episódios, Silvio, todas, no meu e-mail. Tem que seguir a gente, hein, Rafa? Silvio, quem quiser concorrer, segue a gente aí, fala no direct, depois a gente vê, caso você não seja sorteado, quem sabe você não consegue também. Edu, está ouvindo? Ou não? Tira o fone, talvez seja o fone. Gente, o que aconteceu? Thalita, você está me escutando? Estou, estou te escutando. Então, o defeito está no Edu, hein, gente? É, eu acho que está, porque eu não estou escutando ele. Tira o fone e coloca de novo, amigo, para ver. Nada? Gente, estou passado, e agora? Quem poderá nos defender, o Chapolin? Ai, gente. Já aumentou o volume do celular? Para ver. Nada, Edu? Uai. Ele está falando que vai ter que sair e voltar. Eu acho que a gente vai cair, né? Mas deixa a live salva, tá? Será que ele está me ouvindo? Eu estou falando aqui em códigos. Eu acho que ele não está ouvindo, tá, gente? Mas fica aqui, quando a gente voltar, volta, que vai ter um sorteio, vai ser tão legal, não vai embora, não. Por favor. É, manda aí a mensagem para eles. Ele mandou esperar, não sei o que ele quer dizer, gente. Se a gente cair, botem, viu? Ele está falando que já volta, então acho que ele vai sair mesmo. Então, tá bom.